Depois que o Pentax implorou durante muito tempo pra eu gravar com ele Eu finalmente aceitei e trouxe ele aqui para jogar um Bad Wars Fala aí Pentax Oh yes, é... Eu nunca perdi uma partida jogando com o Pentax Então esse vídeo tá muito promissor Só fica até o final Eu nunca perdi jogando contigo Você é... Quem é você? Eu não ouvi de se aceitar Você é o... Ai meu Sabia, sabia Sabia O meu é muito imprevisível também Oh mamãe Bora, você falou que consegue fazer a ponte melhor do que eu Que você tava falando antes de começar a gravar Eu tava falando que eu tava aprendendo a fazer a ponte Não, não, agora você vai me dar suas palavras O cara que tava falando Vou te humilhar no seu vídeo Então pega isso agora, vem cá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Oh, oh, oh No way Oh, eu não percebi Eu percebi que você tava voando no primeiro Demorei pra perceber que você tava voando, velho Eu pensei Oxe, o cara pulou e meteu uma tele O que que foi? Não De fato De fato Isso é uma ponte que eu não consigo fazer Essa daqui é a melhor ponte do Edwars Eu faço direto, velho O cara tá subindo Creio que você consegue subir mais rápido que ele Pelo que você acabou de provar Ó, derrubei um aí Também não consigo morrer Acabei morrendo aí, mas eu meia os dois Acho que você leva Levou um Boa, boa Matei os dois sozinho O cara gosta demais, velho Vou guardar aqui os bagulhos No bagulho do coisado E vou rushar em você Ai, tem um cara aqui Toma na base? Não foder Nem vá Não, 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 não Da onde que esse moleque veio, velho? Não, não Eu acho que Acho que ele sabe que é do Suze E seu maior fã Eu acho que ele sabe que você é malu do BTS Cipar Ou, qual que é a regra pra Pra galera que tem essa tua tag privilegiada Na questão de criativa? Tipo Pode usar se tiver Se for pra gerar conteúdo? Como é que é? Pode usar se tiver permissão, tá ligado? E tu tem? É tipo assim Eu tinha que ter perguntado se eu posso abusar Mas eu não perguntei Não, mas tipo Não estraga no jogo dos outros, tá ligado? Uhum Dá pra dar uma zoadinha Tipo Oxe, o caralho Esqueci que tava sem cama, velho Nossa O cara foi pra base Cipar Vou perder a primeira partida Não vai não Confio, confio Mentira, não vou não Tá Eu confio Você confia? Eu confio demais Ah, aquele cara vai pra lá Ah, tá quase todo mundo sem cama Só tem o azul e o branco Eu vou pra ele dar o azul Já que o azul tá lá Pois aí quebra a nossa cama, né? É Esse ordinário só fora Não tem nenhum azul na base Tem aquele cara ali Se você quiser Você consegue quebrar mais Por que que ele deixou eu passar? Oxe Coitado O cara tá bem atrazinho Então toma Boa Boa Dos estudos Dos estudos Nossa Opa Eita, chegou outro Acabou a minha poção Nossa Tem outra Ah, eu vou... Calma, calma, calma Vou te ajudar Vou te ajudar Vai Você vai o que? Vai quebrar a bola aqui embaixo dele Alguma coisa assim Oxe, você não viu nada? Tá ajudando Tá ajudando Você consegue Você consegue Confio Você quer uma dica? Manda Compra Compra balde de água Sério? Quanto é que é? Vê aí Acho que eu nunca comprei Balde de água nesse vídeo É uma dica muito boa Que eu te dou Tá, vamos te comprar Um balde de água Como isso vai me ajudar Beleza, beleza MNG Aí MNG Eu não tenho outro Calma, você não vai morrer Eu acho que você não morre Eu acho que isso considera Eu acho que isso é considerado Atrapalhar o jogo dos outros Ferrou, foi banido Feijão, se a gente estiver vendo esse vídeo Cuidado aí Quem tem tag Aperta o tab E olha o nick do verde Ô, quer botar um nick parecido? Bora, bora Eu vou colocar nádega à direita Vira a esquerda A esquerda alguém já usa No way que tem um nádega à esquerda 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 Oxe, tem um cara aqui, veja O cara pulou Nossa, o cara me tocou Nossa, o proteger a cama muito rápido Cuidado com o John Wick No way, o outro cara aqui se matou Bora Nossa, calma aí, calma aí Presente pra você Tava com dois pegs de bloco Sério? Eu não peguei Ó, o cara tá aqui Se você não mata, eu mato Mentira, não mata Tá aberta a cama Os dois em mim Matei um Nossa, que duplo Que duplo Quando o cara Quando o cara Quando o cara não abusa Dá jogo, dá jogo Oi, cara Descorreguei, véi Tá com sabão Tá com sabão É, eu acho que você tem algo a aprender Você não escorregou assim Quando Quando você usou aquele Aquele comando, sabe? Mano, eu tô caindo que nem merda, véi Eu não tô acostumado Não tô acostumado com o quê? Minha fita tá curta Eu fiz uma fita bem curtinha Vai Tá tudo sendo gravado, tá? Não vou cortar você se humilhando aí não, tá? Nossa, tá difícil, véi Tomou um hit, véi Nossa, tô bem longe Mano Ele me ganhou aqui Mano Eu vou te ultar Eu giro que eu vou te ultar Você se matou? Nossa, depois você vai ver no vídeo Quanto diamante eu tava A gente aqui sem sharp E o cara morreu com diamante E olha, né? A gente tá sem sharp Sem nada A gente tá na merda Ah, não A gente tem um Vou até aqui Já matei Tá, só vou achar o cara Tô indo pra base dele Pá, porque eu tô carregando O cara carrega, né? Carrega, carrega Ah, é tudo Calma, calma, calma Tem quase, tem quase, tem quase Matei Boa, mata o outro Só porque eu falei que eu tô carregando Eu confio Matei os dois Boa, gente, gente Que jogo fácil Ganhei todas as partidas que eu joguei com o Pentax E ele não abusou de tag Boa Que dupla Nada é ganhar esquerda E nada é ganhar direita Vem cá, vem cá Olha pra trás Imagina, você tá aqui no lobby do nada O cara faz assim Meu Deus O nada é ganhar esquerda Já já os caras me reportam Mas antes de ir pra próxima partida Eu quero recomendar pra vocês Uma das melhores lojas Que tem pra comprar Minecraft original atualmente A Zack Shop Nela você pode comprar Uma key de Minecraft Você pode comprar também Uma conta original Full acesso Uma capa da Optifine E até mesmo Uma conta original Full acesso Que já vem com outras capas da Optifine Cara Por esse preço Tá valendo muito a pena comprar Esse Minecraft full acesso Aqui, por exemplo Se você comprar aqui Você economiza uns 70 reais Se for comparar com o preço Da loja do Minecraft.net Além desse preço Absurdo de bom É só tu clicar no produto Que você quer Colocar suas informações E depois do pagamento O robô já vai te mandar Seu produto instantaneamente Zack Shop Segundo link aí na descrição Passa lá Bora pras partidas Ô, como é que faz Pra ter uma tag legal dessa? Entendi Ô, inter... Nossa, eu vi Você viu, né? Que lago Tem que spampar o cara aqui Nossa, eu coloquei bloco errado Mas matei os dois Vou quebrar Então vem Então vem Tô protegido O cara não vem, não Nossa, você foi Me caguei Caraca, tô travando Vai, eu vou por aqui Assim O outro cara tá na base dele Ele tacou Ah, que cara bom Eu vi essa TNT estratégica Nossa, sua senhora Que mal Que cara bom Tá, tá O cara vai pular em cima de você Derrubou, boa Não, não derrubou Agora derrubou Não, não derrubou Já me viu Já me viu o Hagod Bridge ao vivo? Cadê, cadê? Eita, pega a God Não, pra que humilhar, né? Porque eu tava vindo aqui na moralzinha de ninja Eu ia tentar fazer a God, mas Não vou arriscar não Mentira, vou arriscar Tudo pelo entretenimento Vai, vai, entretenimento Não, não derrubou Não ir O cara conseguiu errar Dez blocos de gois Não, detalhe Eu comecei a treinar essa semana Tá ligado? Já assistiu o tutorial do Dudu Estudos? Pior que não, mano Vou ter que assistir real Pois é Já sei porque você tá errando Nossa, os dois morreram O que que viu? Vai, confio Tá, fechou Matei um Vou correr Dá uma leve Ai, meu, mãe, travou Hum, matei um Oh, yes Matei outro Uh Então é bom Vou morrer Agora é bonito Nossa, quase que eu fiz o cantinho Tá, se tu quebrar e não matar Eu mato Tô chegando a porta Mas tem um cinza também, véi Cinza é assim Também, tá só Nossa, os caras estão Numa batalha aqui Boa Eles são bem Novatinho Cheguei aqui pra roubar, tá? Muito Ah, provavelmente você roubou Um, eu só Não Tem como se Você reconstruir de novo Calma aqui Tem, tem Nossa, os dois estão ali embaixo Você vai pular de nada e ganha nele? Nossa, tu é maluco Deixa o cara rushando em você Que ele vai tomar um pesco-tapa Ah, ele tá protegido Tá com medo O cara pode virar a besta Ficar de quatro e sair correndo Não consegue, mano Nossa, você é maluco, gato Já joguei um pro Void Mas morri pro outro Mas beleza Nossa, foi G... Ah não, não foi GG não Tem azul ainda O azul, o ciano e o amarelo Vem cá Nossa, eu peguei tudo sem querer Boa Humilde Se pá, o cara botou o abisidinho preto Se a gente não ficar Hummm O cara não vai botar nada É, né? Que cara bom Vai, você conseguiu puxar agora Ei, ei Vaza Já vaza, já vaza No way Que cara bom No way Que cara bom Então venha Ei, 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 ei Não, mano Decepcionante Nossa, velho Decepcionante Ih, o cara tá fazendo uma ponte Aquela Nossa, essa senhora Bate no celular Olha o capuzinho Nossa, já foi de merda O povo aí Ela foi de arrastar pra cima Cuidado Quem tá aí é o sagasso 90 Ah, aqui Ele não viu a minha nada Da esquerda Então já toma Morreu, velho Nossa, esse cara me deu um tapa Tão forte, velho Acho que ele tava carregando aqui Tô agado Aí Ô, tem um cara na nossa ilha De novo, velho Esse cara não desiste Não, é outro cara Não, é outro cara Calma aí Tem duas duplas Tô achando na gente Pronto Ah, velho O cara aqui na nossa ilha Quebrei, hein? Matei Nossa, os cara tá vindo de novo, hein? Olha o cara aqui já Muito bom O cara caiu? Caiu Ele é bom Ele é bom O ruim é que o cara tá full Iron, né? O Iron encantado Matei um Boa Pronto Nossa, o cara da última partida Era o Ben 10 Esse daqui é o Quatro Braços Ah, mano Esses caras Tão manche, velho Ou o Quatro Braços é irado, velho Tem um personagem do Ben 10 Que eu acho mais da hora Que o Quatro Braços Qual? Três pernas Ah, não, velho Não, esse daqui eu juro É impossível Calma que eu vou até Opa Sharp aqui pra gente Ah, o Luciano fez aquilo Que ele faz melhor Se atirou ao Void Ui, eu vi isso aí, hein? Ah, não Foi o verde Ai, o cara Nossa Eu preciso muito Eu acho que o cara vai roxar em mim Não, pera É você Eu preciso muito de dois Gold, velho Você precisa de ajuda Tô indo aí Tem um cara indo aí também Ok Tá, eu não vou Calma, eu tô de... Ai, o cara tá aqui Nossa Senhora Fala que você não morreu Fala que você não morreu Boa Já me viu morrer? Coloquei uma TNT Ai, estou vivendo O cara quebrou Quebrou, God Tô chegando Nossa, os caras tem... Eu tô pensando em fazer uma coisa de louco, velho De pular lá com a Stilling É o que eu fiz mesmo Nossa Senhora Vai no outro Ah, eu acho que eu te matei Eu tô cego Eu tô muito cego Eu tô muito cego Você me matou Ah, eu tô cego Você me mata... Eu tô cego Eu tô muito cego Eu tô muito cego Eu morri Eu tô muito cego Ah, eu morri, mano Meu Deus O cara colocou o bagulho na base, velho Se a gente perder Você apaga o canal Vai, confio na God Confio na God Ops No way Nossa Oh, na moral Olha a ponte que esse cara fez Nossa, traz picareta Sério Sério, tá Vai no outro Opa Tô com dois de vida Deixa eu ajudar, vou te ajudar Pode matar, pode matar Boa Nossa, o cara tinha seis ferros Então puxa agora de diagonal Que isso Oh, eu não faço Igual de vida Diagonal Há muito tempo A diagonal é mais fácil Que a normal Sim Nossa, precisa aprender Mas eu não faço Mas é aquilo, né Só vê o vídeo Do Dutsuts No way Fiz igual de diagonal Completo aqui Oh my God Nossa senhora Rosa tá pegando no meio Quebrei? Boa Matei os dois e quebrei Caraca Que clipe Que clipe Agora só falta matar Faz sem Faz sem criativa Agora Nossa, não Juro Essa jogada foi bonita Tá Você vai ter que Colocar de início De vídeo Trailer Trailer do vídeo Cinematográfico Já foi Tá Quebrei a cama do rosto Vou ver se foi Boa o suficiente Nossa Eu já Mantenho os dois Tem um cara Me seguindo Não, gravando Pro meu canal Eu não consigo Fazer essa jogada Não, velho Nossa Dei muita coisa Pra esse cara Nossa Nossa Senhora O cara Comba Aí o outro Branco Tá aí Velho Os dois Rosas Estão aqui Eu tive que correr Os dois Rosas Estão Ah Eu sou muito Ruim Velho Genuinamente Esse cara Ele pegou Quatro Dimas Meu Caraca Mano Garantia Nossa Senhora 50% De chance De perder A cama Agora 75% O rosa Tá Ruxando Calma Então Você pode Tentar Mas Não vai Ganhar Os cara Tá com Abis De albina Tá Nada Nem tem Cama Nem tem Cama Matam Aí GG Só mata Esse Matei Já GG Que jogo Fácil Que jogo Fácil Meu Deus Meu Deus Penta Penta Muito Muito obrigado Por Participar Do Vídeo Muito Obrigado Você Por Assistir Até O Final Clique Aqui Nesse Vídeo Que Eu Gravei Com Outros Youtubers Que Está Dauríssimo Não Recomendo Mas O Canal Do Pentax Tá Aqui Você Pode Clicar Também Tá Aqui O Canal Tá Aqui Acho Que Nem Vai Vou Colocar Vou Colocar Aí Vou Fazer Questão De Colocar Aí Eu Falei Que Ia Estar O Vídeo Aí Mas Eu